As religiões tiram de nós nossa ligação com a natureza, nossa capacidade de entender o universo. Enfraquecendo assim nossa capacidade psíquica e nos puxando para baixo em nossa evolução espiritual. Nos impondo ensinamentos que perpetua o preconceito e a intolerância. Livros que foram escritos com muita sabedoria. Pena que essa sabedoria não foi direcionada para o bem de todos. Os livros sagrados foram escritos com um único objetivo. Facilitar a vida dos homens que nos querem como escravos. Esse processo é relativamente simples. Eles condenam qualquer forma de questionamento. Denumerando castigos terríveis a quem coloque em dúvida sua veracidade como uma obra divina. Facilitando a vida dos que usam esses livros como uma ferramenta de conquista. A vida do que foi mudou a vida dos homens que sentados emåus자가 dignaçou isso. A vida do que o trabalho desse dom. A vida do que foi mudou a vida similar dos homens que realmente�em triste conosco. Obrigado.